Vé, desmaiou, hein? Essa é a da Gameplay, moleque! Vai ser uma luta daquelas, véi. Já tô até vendo, véi. O cara desativou o chat, véi. Espero que seja uma luta tranquila, véi. Só que não. Eu falei mais cedo que o papo de chifreudo é maneiro. Sim, mano. Teve uma live na semana passada, rapaziada. Nós falamos de chifre, mano. O bagulho foi top, hein, mano. Você é louco, lotou aí de comentário, véi. A galera gosta. Porra, saiu agora. Cara, eu tô tendo que forçar a diagonal pra poder fazer esse combo, véi. Eita, moleque! Olha essa jogada! Sou gay mesmo, você tem que perguntar. Desus caras no chat, véi. Só espera mais um pouquinho, eu não tinha dado ponto. Eu tô entre os quatro, que é isso. O cara é bom, hein? Eu tô tendo mais de sangue. Que é isso, mano. Gameplay isso aqui. Como assim, mil pontos? Eu não tô entendendo vocês tão falando aí. Deve uma vez que me ofereceram mil pontos só pra me jogar uma luta aí com outro... Uma estrelinha aí. Vamos dizer assim, né? Eu não vou dizer o nome. Vixe, tá desesperado, ó. Tá colocando coin. Tô nem aí! Vai esperar que eu tô conversando com o meu chat. Não tem o que... O verdadeiro Akuma, não tem o que explicar, mano. É meme, né, véi? É zoeira. Não, mas é sério mesmo, rapaziada. Isso aí, ó, não é nem brincadeira, viu? Me ofereceram mil reais só pra me jogar uma FT com uma estrelinha aí. Ganhando ou perdendo. O mil era meu. Acredito que tiveram a cara de pau de... De me oferecer isso aí, véi? Cara, mil contas eu sei que é um dinheiro bom e tudo, mano. Mas, mano... Deu tudo medo de ganhar esse dinheiro aí, mano. Se esforçando, trabalhando mais. Deu tudo medo de ganhar um dinheiro bom e tudo, mano. Deu tudo medo de ganhar um dinheiro bom e tudo, mano. E aí? Deu tudo medo de ganhar um dinheiro bom e tudo, mano. Deu tudo medo de ganhar um dinheiro bom e tudo, mano. Não vi, véi. Pera aí, mano. Deu tudo medo de ganhar um dinheiro bom e tudo, mano. Não entendi, véi. Nossa, a Leona também aqui, né? Que bonequinho, filha da puta, né? Deu em 2 especial e ganhei. O cara tá colocando coin, véi. O cara tá com pressa, mano. Eu tô conversando. Não tô nem prestando atenção no que tá falando aqui no chat. 2 mil pra você jogar com o Daniel. O que é isso aí, Fernando? O cara tá com tanta pressa que ele não tá nem... Sei lá o que ele fez. O que ele é errado? O que ele fez aí, rapaziada? O cara tá com tanta pressa que ele fez. Só que uma garrafa. Talvez Samuel. Salve, todo mundo tá chegando aí. Passa alguém sem responder me desculpe aí. Dei roda, isso é uma magia, véi. Se eu acertasse metade das coisas que eu fazia aqui, tava bom, mano. Round 3, vai. Caralho, eu vi pegando, mas eu achei o que dava. Agora não é verdadeiro Akuma, agora é tryhard. Valeu Kleber, obrigado pela força aí, bem-vindo, viu mano. Nossa senhora, ainda bem que tirou. O cara tá em choque, tá com pressa, tá colocando coin, cara mal educado, eu não posso conversar com o meu chat. E aí Sami, da hora, mano? Falou chat, tamo aí, é isso aí antes, o chat em primeiro, o moleque espera. Xangão nele, é isso aí, véi. Que isso, véi? Deixa eu ver se tá aqui. Não sabia. Caralho, velho. Não era pra ter derrubado ele. Eita, o cara foi esperto agora, velho. Jogada foda o cara, me enganou. O cara me enganou naquela jogada, hein? O cara é bom, velho. Salve aí, irmão. Tudo bom? A força máxima hoje é o máximo poder de encaixar nessa TF aqui. Girando a bola, o cara entra dentro do giro e agarra, velho. Eu queria saber como esses moleques fazem isso, velho. Toda vez que eu jogo contra a Shang, eu vou pular lá e apanho, cara. O cara pula, ele consegue fazer. E é geral, mano. Os caras são bons, velho. Eu vou me agarrar aqui, velho. Vou pular um pouco mais. Se eu tivesse do lado um pouquinho mais alto, a gente ia pegar. Ele vai porconho, ó. Fica vendo. Fazer o quê? O cara colocou a coin. Sabe aí, o Dinesse. Bem-vindo aí, mano. Tudo bom? Falei, velho. Já estamos na mente dele já. O triplex foi alugado, filho. E aí, o Dinesse. E aí, o Dinesse. Nossa, perdeu o Chris pra Shang, hein, velho A luta tá feia pro lado do cara, velho Céu, velho, Diana Ai, mano, eu preciso esquivar ainda, mano Quando acabar essa ST eu chamo ele O que é, Julieta? Perder de novo? Venha Desafio? Bola um desafio aí, Julieta Vai pra dar uma animada aí, velho Bola um desafio aí pra dar uma animada aqui, Julieta Só vai Diana, caloteira Pilanta Só vai Big Mouser, Lucas Nossa senhora, essa jogada foi linda Fala se não foi, velho Fala se não foi, se essa jogada não foi linda Vou agradecer o mano aí, eu não sei quem é Aí é o Tassio, né De Belém Obrigado aí, mano, valeu ter jogado Não dá pra digitar no chat que ele desligou, né Mas obrigado aí ter jogado, mano Parabéns, joga muito, cara Parabéns, joga muito, cara